Um homem vê o próprio carro sendo furtado e corre atrás do ladrão. Teve até a ajuda de um motorista de aplicativo na tentativa de alcançar o assaltante. Todo mundo se mobilizou porque queriam pegar o bandido. Dá uma olhada. Bastou o proprietário se afastar do veículo para o ladrão aparecer. Foi um minuto, cedeu um minuto para ele entrar dentro do meu carro e sair. As imagens de câmeras de segurança registraram a ação. O suspeito de moletom escuro se aproxima da Saveiro, ano 1997. Abre o veículo com facilidade e logo dá partida. Foi através desta vidraça que seu marido, o dono do carro, que estava no cartório, percebeu que alguma coisa estava errada aqui do lado de fora. Ao perceber o local onde estava estacionado o carro dele, exatamente naquela vaga, do outro lado da rua, é que ele viu que o automóvel estava em movimento. Ele não teve dúvidas. Deixou os negócios de lado e veio correndo até aqui na esquina para tentar segurar o carro. Mas o ladrão imprimiu alta velocidade e fugiu naquela direção. Então, seu marido apostou na possibilidade de correr até o semáforo, onde o ladrão deveria passar, para tentar interceptar o veículo. E não é que ele deu de cara com o bandido? Já estava muito na frente e o Uno começou a cortar a gente. Na rápida, eu consegui tirar uma foto do meu celular e do celular dele do Uno. Note que um outro suspeito de envolvimento dá cobertura em um Fiat Uno branco. Já aqui na via rápida, o dono do automóvel furtado chegou a esperar por alguns instantes pela passagem do veículo. Quando o automóvel se aproximou, ele foi parar no meio da pista para impedir a ação criminosa. Foi nessa hora que ele quase foi atropelado. O rapaz de prontidão do Uber abriu o vidro e perguntou se eu tinha sido atropelado. Falei, não, roubaram minha saveira. No carro do motorista de aplicativo, a vítima faz fotos do Uno branco que participou do furto. O carro é de estimação da vítima e custa em torno de 25 mil reais. É difícil você ver o teu carro sair de uma rua, né, na sua frente por duas pessoas que têm as filmagens aí e levar tão rápido. Tão rápido aquilo que a gente estima por tanto tempo. Uma saveirinho, né? Dá para perceber? É uma saveirinho? É, né? Foi a imagem mais estampada para mim aqui. Parece que sim. Me parece que eu não estou conseguindo ver se ela tem o final ali da carenagem do carro, mas parece que é uma saveirinho. É um carro que durante muito tempo é uma saveirinho. Ainda mais essa com a capota ali e tudo mais. Meu Deus do céu. É carro de estimação mesmo. Isso é carro de colecionador hoje. Esse tipo de veículo. Alguns ainda usam para serviço, mas a maioria é para colecionar. E o bandido está de olho nisso. Sabe por quê? Porque eles têm encomenda. Quando eles furtam esse tipo de veículo, é sob encomenda. Em dois criminosos, levaram em alguns segundos. Isso é desesperador. Imagina você ter uma vida inteira para conquistar aquilo que você sonha. O bandido te leva em 30 segundos. Ah, pelo amor de Deus, né? Não tem quem concorde com isso de forma nenhuma. 120 veículos furtados todos os dias no estado do Paraná. Furtados ou roubados. O mais legal é que a polícia recupera muito. A parte boa dessa história é que a nossa polícia trabalha intensamente e recupera. Desses 120, dá para a gente falar aí que 115 carros são recuperados. Quase 115. 110, mais ou menos. Para arredondar para baixo. E isso mostra a eficiência da polícia no trabalho. Não tem como você prevenir esse tipo de crime. Mas você tem que estar com a polícia em cada esquina. O bandido vê a oportunidade. Vem e leva. Mas que bom que agora está de novo na mão do dono foi recuperado. Mas é revoltante, né? É revoltante você ver que em menos de um minuto você pode perder um patrimônio de uma vida inteira. Inteira. Aliás, uma saveirinha tão em boas condições que não é aquela linda saveirinha dele, né? Para quem gosta de saveirinha, linda, novinha, ó. Perfeito, em perfeito estado. Vale até mais que 25 mil reais. Daqui a pouco você...